LITERALMENTE ESTEJAM TODOS PREPARADOS O DIA MAIS AGUARDADO DE TODOS OS TEMPOS ESTÁ CHEGANDO Máquina Agenda dia 7 de dezembro em Araguaína, Tocantins Um mega evento que vai entrar para a história do som automotivo Literalmente você vai vivenciar, você vai comemorar 20 ANOS DA NEGA MAIS FAMOSA DO BRASIL 20 ANOS DE NEGA CABULOSA DJ GILBERTO O DJ QUE É O BICHO EXATAMENTE ISSO DJ GILBERTO É O BICHO UMA MEGA ESTRUTURA SERÁ MONTADA NO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO MIRANDÃO UMA MEGA ESTRUTURA Tudo isso para comemorarmos 20 ANOS DA NEGA MAIS FAMOSA DO BRASIL NEGA CABULOSA EDIÇÃO NOSTALGIA E O DJ GILBERTO É O BICHO DJ LANDERLY É O CABULOSO DJ UGO ORIGINAL MC KEY O NEGA CABULO MC KEY O NEGA CABULO E MAIS 10 DJs CONVIDADOS MC KEY O NEGA CABULO 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 Eu vou, você vai, todo mundo vai! Eu vou, você vai, todo mundo vai! Sim, eu vou, 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 eu vou E desde já um grande abraço aí Paulo Vitor Ingetec Araguaína O nosso muito obrigado pela força Valeu Paulo Vitor Tamo junto 7 de dezembro Paulo Vitor não esquece não Chama todo mundo Convida sua galera Vitor não esquece 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lembrando a galera que eu tô gravando esse set ao vivo pro meu canal no YouTube, hein? Procura por lá. Gilberto é o bicho, bicho com X lá no YouTube. And I feel like I wanna go home, it's okay, if you're coming with me. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us. And the chains of amistad couldn't hold us. If I lose my fame and fortune, and my home is on the streets. It would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. It would take an eternity to break us. It would take an eternity to break us. It would take an eternity to break us. And no matter how old we get, it's okay, as long as I got you, baby. I'm very blessed to be my love. Your. Oh. 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 Tchau! Um abraço aí, Léo Gomes Gelo Bom Mix O nosso muito obrigado pelo apoio Léo Gomes Gelo Bom Mix Tamo junto Não esquece não também A número um do som automotivo F-250, nega cabulosa Pioneira do hidráulico Então é isso A nega cabulosa completa 20 anos E o presente Quem ganha é você Com certeza vai rolar muita música da época Do auge do som automotivo Onde você viverá uma verdadeira nostalgia A presença confirmada é MCGC Do grupo alto nível O cantor do Titanic E também da música da nega cabulosa MC Kiko O nego cabuloso Mais DJs convidados Eu, DJ Jumertel DJ Hugo original Afemaria E DJ Landerly Eu, DJ Jumertel E, 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 DJ Jumertel MOMENTU E, DJ Jumertel E, DJ Jumertel E, DJ Jumertel Olá Música DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Música Oferecimento Vitor Hugo Troveto Store Araguaína Tocantins Um abraço Vitor Hugo Troveto Store Araguaína Tocantins Muito obrigado pela força 7 de dezembro Estamos por aí Música 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 DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Uma mega estrutura será montada no estacionamento do Estádio Mirandão Onde teremos exposições de carros esportivos E participação da maior estrutura de som automotivo do planeta F-Monster Cachorrona Literalmente com toda a sua estrutura E também F-250 Indecente Sem contar, é claro, com a presença da número um do som automotivo do Brasil F-250 Negra Cabulosa A pioneira do hidráulico Comemorando 20 anos E o presente, quem ganha, adivinha quem é? É você É fevereiro, é carnaval, já com dá é só folia Passa o mês e pega o pombo, que ele vai rasgar na trilha Animação é geral O pombo toca, eu fico louca Toca aí que eu quero ouvir Quem é que quer beijar na boca? Pega o pombo, chega junto Chega junto Vem pra cá, não para não Para não Pega o pombo, chega junto Chega junto Pega o pombo toca... Pega o pombo toca... Pega o pombo, chega junto, quebra o teto, pancadão Vem pra cá, não para não, com o som do batidão Pega o pombo, chega junto, quebra o teto, pancadão Tô doidinha, molhadinha, o som do pombo boladão Vai que caixinha, agora é nóis, chama a morena pra dançar O mesmo som resgulhado, que o titânio vai zoar Eu fico louca, dominada, esse som me dá pressão Subou no pepe, pega o pombo e quebra o pombozão Não te preocupa, quebra tudo, automotivo é sucesso E no balu desse soco, chacunda é o lugar certo Eu fico louca, dominada, esse som me dá pressão Subou no pepe, pega o pombo e quebra o pombozão Pega o pombo, chega junto, chega junto, vem pra cá, não para não, para não Vem de aí Gilberto O DJ que é o bicho Essa música que eu conheci em uma viagem que eu estive em Araguaína E o Lander Lee chegou e falou Giba, você já ouviu essa aqui? Eu disse a versão original, talvez eu já tenha escutado por aí Mas essa aqui, Lander Lee, é absurdamente linda demais É aquele tipo de música que te faz literalmente viajar Fechar os olhos E acreditar no amanhã Que viagem é? Um abraço aí, Edson Rocha Torneadora do Edson Se é pra fazer, faça bem feito Um abraço, Edson Rocha Muito obrigado pela força You sold me 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 How to break away Living in a breaking lane You showed me your love, you showed me how to break away Living in a brand new day You wake me up, you take me, you keep on lying away You showed me your love, you showed me how to break away Living in a brand new day 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 DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Pra relembrar, pra recordar Pra machucar, pode chorar Eu DJ Gilberto é o bicho, mas DJ Hugo original Aí pertinho de você Um abraço, Samuel Silva Estilo Japa Faróis e Auto Center O nosso muito obrigado, Samuel Silva Estilo Japa Faróis e Auto Center E aí 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 DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Você nem viu a hora, né? Sometimes when I'm feeling down, I need you baby 7 de dezembro 7 de dezembro, prepare o seu coração Um abraço aí Um abraço aí, Carlito Líder Forros, Araguaína, Tocantins Grande abraço, Carlito Obrigado pela força Líder Forros Diretamente de Araguaína, Tocantins I'm starting, baby When I'm on my way I wrote these girls just to say, girl, you're my only one When I hear you speak, I can't resist your voice so sweet Hypnotize this, I realize When you say there's something true One thing that I've gotta show I've gotta show Hey baby, you can help me come alive I'll do it my way, whatever they say I'll do it my way, like the first thing that I used to play I want it this way, I'm starving baby When I'm on my way I'll do it my way, whatever they say I'll do it my way, like the first thing that I used to play I want it this way, I'm starving baby When I'm on my way DJ e Gilberto, o DJ que é o bicho Pra você entrar no clínio Lembrando que eu tô lá no Instagram Arroba Gilberto é o bicho Bicho com ches Com muita humildade rumo aos 100k E eu conto com você 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 O nosso muito obrigado WS Transporte Agradecendo também Dr. Daniel Galvão Cirurgião Dentista em Belém do Pará Aí sim Dr. Daniel Galvão Agradecendo também Dr. Daniel Galvão Agradecendo também Dr. Daniel Galvão Agradecendo também Dr. Daniel Galvão DJ Gilberto, o DJ que é o bicho 7 de dezembro em Araguaína 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 7 de dezembro 20 anos de nega cabuló 2, 3 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 Tchau. Tchau. DJ Gilberto, o DJ que é o bicho. Eduardo Rodrigues, Black Store importados em Araguaína, Tocantins. Um abraço, Eduardo Rodrigues. Lembrando que este set que você está ouvindo tem ao vivo pra você assistir no meu canal do YouTube, viu? É só procurar por Gilberto, é o bicho, o bicho com ches. Lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu tô por aí. Lá no YouTube, no Instagram, eu tô quase mei. Lá no YouTube, no Instagram, eu tô por aí. Lá no YouTube, no Instagram, eu tô por aí. Eu vou sair, baby Agradecendo também Barbearia Black Talents Em Araguaína Do nosso amigo Harue Barbearia Black Talents Muito obrigado pela força É isso aí Se inscreva no canal E ative o sininho E ative o sininho Belezinha galera, vamos ficando por aqui agradecendo mais uma vez a paciência, a sua audiência. Mais uma vez reforçando minhas redes sociais, eu tô lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho, tô lá no TikTok, arroba Gilberto é o bicho, e tô no YouTube também, aonde foi gravado esse set ao vivo pra vocês, tá bem? Muito obrigado, agradeço aqui a Deus pelas oportunidades, ao amigo Landerly pela lembrança, e a todos vocês que curtem meu trabalho até hoje, lembrando que essa história de, ah antigamente não, nós estamos vivendo hoje, tá? Estamos recordando, mas nós estamos vivendo hoje, estamos todos em atividade, eu, o Hugo, toda essa galera tá toda trabalhando 100%, procurando levar muita alegria, entretenimento, diversão e muita música pra você. Então é só nos procurar, nos chamar que nós estaremos aí, pra fazer aquela festa bacana pra vocês. Marque na sua agenda dia 7 de dezembro, o evento que vai sacudir a Araguaína, Tocantins. Obrigado pelo carinho, eu não poderia me despedir de vocês, sem poder deixar esta música, que fez tanto, que tem tanto sentido entre eu e a minha parceria com a nega cabulosa. Que Deus abençoe a cada um de vocês, sorte, paz e muita saúde. A gente se encontra dia 7 de dezembro, valeu! Vídeo aí, Gilberto, o DJ que é o bicho! Muito obrigado pelo carinho! Espero todos vocês! Procura lá nas redes sociais, Gilberto é o bicho! Me siga lá que você não vai se arrepender! Valeu! Tchau! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau. 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 Fica aqui, 7 de dezembro, o evento que vai sacudir Araguaí. 20 anos de nega cabulosa, edição Nostalgia. Tchau. 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 Por aqui nos comandos, eu sou o primeiro e único, original Diz aí, Araguarina, como é que são as coisas por aí? Dia 7 de dezembro, prepare-se pra dançar Diz aí, Araguardo, original Tic, tic, tac, the time is passing by Any fool can see, the seconds don't lie Tic, tic, tac, I wish I could go back On the other hand, your wish is my command 1, 2, 3, it's all the same to me Singing 3, 4, 5, you can't go back in time With you and me, it's all that I can see I can drink and I, it's gonna be alright Time will never give me one more try Before I wanna miss you, baby Time will never change my way of life Time will never give me one more try Before I wanna miss you, baby Time will never change my way of life Time will never change my way of life Indianos de nega cabulosa, edição nostalgia E você não pode perder Com certeza um dia para ficar na história Não importa o lugar DJ Hugo vai buscar o sucesso Apoio total Skyway Viagens De Aragua e do Tocantins para todo o Brasil Tocantins para todo o Brasil Regula DJ que essa é pra viajar Tocantins para todo o Brasil Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O apoio total do grupo Panarama Ville Empreendimentos imobiliários E mineração também, doutor Hélio tá por aí Doutor Hélio Marcos e doutor Bruno São Geraldo do Araguaia Pará Toda moçada que tá aí curtindo também E que dia 7 estarão com a gente na melhor festa do estado Vinte anos de negra cabulosa e essa não poderia faltar Ao som de Maybe, Maybe, Maybe Maybe the sun will shine deep in my heart And maybe I'll fly when the skies are torn apart Can't believe the strength in me to keep it going on Love you give so tenderly And don't we belong Vinte anos de negra Vinte anos de negra Maybe we'll shine forever Maybe we'll shine forever Maybe we'll shine forever E a realização é deles Lander Lee, grande Lander Lee Amigo de vários anos aí Leiton CN Produções Alô, Cleitinho Uma mega estrutura, várias atrações E é claro, você também Vinte anos de negra Vinte anos de negra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mais uma que sacodeou as pistas a nega cabulosa Em uma versão totalmente exclusiva Tchau Mais uma pra mostrada do som automotivo regular o grave sem tirar a pressão Regula o grave aí E prepare-se pra dançar DJ Hugo original Tchau 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 PODE, 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 PODE PODE, PODE, PODE 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 DJUGO DJUGO I'VE GOT SOMETHING TO TELL YOU E não se lembra Vinga Boys, Vinga Boys Opa, pera aí, pera aí Deixa a palhada Deixa a palhada Deixa a palhada Aviso importante Mais uma Se ficar de 4 é 4 horas de pro dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pro dentro Tá com o latente e não tiro de dentro Dento 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau. Mais uma que não poderia faltar. Essa tocou demais na nega em todo o Tocantins. Para a Maranhão. E essa eu dedico aos meus amigos o grupo os originais que estão por aí. Valeu, galera. Essa é pra vocês. Tchau. 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 Jogo vai buscar o sucesso. 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 Jogo vai buscar o sucesso.